Mulher, prepara o pereira, te dá prazer Tô precisar fazer loucuras com você Tu vai sentar, tu vai lamber Por fim da noite, tu não vai se arrepender E aí, DJ Flakes, lança as puras, só uma dela original E aí, DJ Flakes Lança as puras, só uma dela original Mulher, prepara o pereira, te dá prazer Tô precisar fazer loucuras com você Tu vai sentar, tu vai lamber Por fim da noite, tu não vai se arrepender E aí, DJ Flakes, lança as puras, só uma dela original E aí, DJ Flakes, lança as puras, só uma dela original E aí, DJ Flakes, lança as puras, só uma dela original E aí, DJ Flakes, lança as puras, só uma dela original E aí, DJ Flakes, lança as puras, só uma dela original E aí, DJ Flakes, lança as puras, só uma dela original E aí, DJ Flakes, lança as puras, só uma dela original